Moreira Filho no nosso programa, vem pra cá, solta maestro, Moreira Filho Faz assim, esquece tudo que passou e vamos recomeçar Volta aqui Eu sei que ainda existe amor, te denuncia, olha Por que fica aí só falando besteira? Eu tô falando sério, não é brincadeira Mas como sempre Pra você é tanto fez ou tanto faz Eu já chorei demais, eu já sofri demais E você não foi capaz de aceitar Ou pelo menos me entender Não custa nada Mas tá difícil pra você Uou, 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 tá tão difícil pra você Uou, uou, mas tá difícil pra você Faz assim Esquece tudo que passou e vamos recomeçar Volta aqui Eu sei que ainda existe amor, te denuncia, olha Por que fica aí só falando besteira? Eu tô falando sério, não é brincadeira Mas como sempre Pra você é tanto fez ou tanto faz Eu já chorei demais, eu já sofri demais E você não foi capaz De aceitar Ou pelo menos me entender Não custa nada Mas tá difícil pra você Uou, 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 tá tão difícil pra você Uou, uou, mas tá difícil pra você Uou, 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 tá tão difícil pra você Quando a saudade Pegou a veia que irrigava o coração Fez um estrago nos amores do meu peito E misturou os sentimentos da paixão Aí o coração Botou o engenho da saudade pra moer Foi remoendo os amores do passado E da moagem do amor sobrou você Sai solidão Vejo os estragos que a saudade me causou O coração agonizando no meu peito Foi muito pouco esse amor não me matou Sai solidão Vejo os estragos que a saudade me causou O coração agonizando no meu peito Foi muito pouco esse amor não me matou Quando a saudade Pegou a veia que irrigava o coração Pegou a veia que irrigava o coração Fez um estrago nos amores do meu peito E misturou os sentimentos da paixão Aí o coração Botou o engenho da saudade pra moer Foi remoendo os amores do passado E da moagem do amor sobrou você Sai solidão Vejo os estragos que a saudade me causou O coração agonizando no meu peito Foi muito pouco esse amor não me matou Sai solidão Vejo os estragos que a saudade me causou O coração agonizando no meu peito Foi muito pouco esse amor não me matou O coração agonizando no meu peito Bom dia filho Beleza Tá vindo da cidade do Parnaíba Ou Paraíba Itaporanga na Paraíba Lá volta do sertão Certo tudo bom Beleza Quem quiser levar você pra shows querido 83 que é o código da Paraíba 999154615 Maravilha viu Vem sempre do nosso programa Você tem muito talentoso O seu repertório é muito bacana Tá de parabéns viu Obrigado eu que agradeço o espaço Tá bom Volta sempre aí Moreira Filho valeu Um abraço querido Vai com Deus